O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Bom, hoje estamos aqui então com a Giane Pereira, aqui da Cita, que vai falar sobre uma palestra que terá amanhã, aqui na Cita, sobre vendas e de uma importância muito grande. Ela é gratuita e é aberta ao público, porém, com vagas limitadas. Giane, gostaria que você falasse um pouco sobre essa palestra, que é amplie sua visão e aumente suas vendas. Então, Feijão, amanhã a gente abre nosso ciclo de cursos e palestras do ano de 2019. Iniciamos então com esta palestra, que será totalmente gratuita. Ela será ministrada pelo Márcio Gouveia, do SENAC. E a partir das duas da tarde, nós iremos estar com uma equipe toda do SENAC aqui, que vai fazer um atendimento aqui em frente à Cita, e também a equipe deles de cursos vai visitar alguns comércios aqui na cidade. Então, a gente já convida o pessoal para participar desta palestra amanhã, que é muito importante, tudo que fala sobre vendas, atendimento. É uma palestra também motivacional para fomentar as vendas na cidade. Qual é o horário que eles vão começar? E é o número de quantas vagas que tem ainda? A palestra inicia amanhã às 19 horas, a palestra. E número de vagas, nós vamos disponibilizar 60 vagas, que é o que dá ali o nosso espaço aqui na Cita. A palestra vai ser aqui no salão. Então, por isso que a gente está pedindo para as pessoas que têm um interesse, é público em geral, pode se inscrever, que se inscreva para que a gente consiga organizar ali, esse é o nosso número de vagas. Nós vamos colocar na tela, então, aí o número da Cita, o pessoal ligar, lembrando, é um número limitado por causa do espaço, mas é totalmente gratuito, né? E é a primeira palestra abrindo o ano aí na Cita. Isso, é, abrindo o ano, então, de 2019, da nossa agenda de cursos e palestras. Então, iniciamos agora com esta do Senac. Amanhã, 19 horas.